Palavra da Verdade, com o missionário Ramalho Irmãos, Deus tem uma palavra para o teu coração. Encontramos aqui na primeira carta universal do apóstolo Pedro, capítulo 5, versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, aqui a palavra nos alerta. Em primeiro lugar, nós precisamos acreditar na palavra de Deus. Se você acredita na palavra de Deus, então você já procura aprender com a palavra de Deus, sabendo que é verdade e que o que está sendo dito verdadeiramente precisa de vigilância. Então, entenda que precisamos ser simples, ser zeloso e vigiar. Não é simples e zeloso de qualquer coisa, da palavra. Então, buscando no Senhor o reforço, a estrutura, as armaduras, a proteção. Porque sabemos que aqui está dizendo, precisamos ser zelosos, né? Vigiai, precisamos vigiar, ser vigilante. Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, buscando, é como um leão, buscando a quem possa tragar. Mas entenda que, na mesma hora em que o inimigo está ao nosso derredor, entenda isso e veja pelos olhos espirituais, pela fé, pela esperança que você tem em Cristo, pela certeza que você tem na palavra, você tem que imaginar como o diabo está querendo devorar você. querendo que você caia no laço que ele caiu. Mas entenda muito bem que, quando você é zeloso, você busca nessa palavra, com vigilância, com empenho, com diligência, ele é como o leão, mas Jesus é o leão da tribo de Judá. Pois a palavra de Deus diz isso. E eu acredito, nós precisamos crer que o Senhor está ao nosso redor. Está do nosso lado, para nos proteger desse que parece como um leão. É como um leão que está buscando tragar, está buscando a nossa vida, está buscando a nossa coroa. Então, entenda, se você for zeloso, se você for vigilante, você está protegido pelo leão da tribo de Judá, que é o Senhor Jesus. Ele vai te guardar, te proteger, te dar força, te dar determinação, te dar inteligência, sabedoria, para você se proteger e se guardar desse ataque do inimigo. Então, compreenda a necessidade que você tem. Necessidade que você tem de buscar no Senhor, na palavra, essa proteção, com vigilância e empenho, para que esteja protegido e possa guardar a tua coroa. Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Palavra da Verdade Com o missionário Ramalho Amém.